Bora, tem um jogo aqui ó, que eu só fiz ele uma vez na história do canal, só que eu tô achando tão da hora a conexão aqui, que vai ser de improviso, eu não bolei ele com o Aldão. Aldão, fazer o jogo da sincronia, lembra? O jogo da sincronia? Ó, é o seguinte mano, eu vou falar uma palavra, e aí vocês vão escrever a primeira pessoa, ou melhor, o primeiro MC que vem à mente, certo? Ou melhor, o primeiro MC não, a primeira coisa que vem à mente, só que a gente vai fazer o jogo de dupla, então você tem que escrever o que você acha que a sua dupla também vai escrever pra vocês pontuar. Tá, eu e o otarião, e aí depois é o otário 2 e o otário 3. Vai ser isso? Não, só que não pode ficar do lado da dupla, não sei que vocês queiram se mexer. Ah, então faz eu e o barato e eu sei Gui. Não, pode ser. É, então eu e o otário, o otário 1, o outro dele. Eu ganhei o rabetão pro cara. Jogou o rabo fusquese e levantou, levantou os gols, arrumou a calça pra você ver o mundo fala. Eu levantei e joguei o rabo fusquese. Vamos lá, Aldão, sintonia aí, Aldão. Repito, como esse aqui tá sendo de improviso, o que vocês acham? É, eu e o Maruinho tinha aceitado tudo. Vamos fazer, tipo assim, primeiro o time 1, depois o time 2, ou fazer simultâneo. Simultâneo, simultâneo. Tá, mas só pra entender, eu e quem? Ó, mas é você e o Gui. Vamos lá, hein, Gui. Eu vou falar, eu vou falar a palavra, vocês têm que falar a primeira coisa que vem à mente, fechou? Fechou. MCs. Não, não, coisas aleatórias. Será se falando fica mais engraçado? É qualquer coisa? Qualquer coisa. Eu acho que falando é legal, mas aí... Mas não é GMC? Não, não, é qualquer coisa. Ó, eu vou te falar palavras de batalha. Tipo assim, eu vou te falar flow, vou te falar aldeia. É, não vai perder a mão. Vocês vão falar a primeira coisa que vem à mente. Não, então eu acho que as duplas vão ficar muito desiguals, sabe assim? Não, é melhor assim. É, então eu acho que é engraçado. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ser falando, tá? Não usem as lousas. E aí eu vou falar a palavra, vou falar um, dois, três. E aí os dois da dupla vai ser, tipo, uma dupla por vez. Fala. Fala. Fechou? Pode crer. Fechou? Pode crer. Galera, vocês estão com aí. Vamos nessa resenha. Mas o Raul pode ficar quieto. Ele vai ter que falar. Vai ter que falar. Vamos lá. Então, primeiro... É coisa notória, não é MC. Pode ser MC. Pode ser MC. Deixa eu colocar aqui pra eu... Pra eu... O time 1, o time 2, pra eu ver os pontos. Vamos lá. Quando eu falar 3, já. Beleza? Você vai falar já. Vocês vão falar a primeira palavra que vem à mente. Ao mesmo tempo. No já. No já, no 3. Fechou? Isso é um questionamento muito pertinente. Ó, eu tô lembrando porque, eu repito, eu fiz esse jogo uma vez só, mas ele não saiu no canal. É o seguinte, eu vou falar, vamos supor, Lousa. 1, 2, 3, já. Se vocês falarem a mesma palavra, já é ponto. Se vocês não acertarem... De qualquer universo. Não precisa... Não, de qualquer universo. Qualquer universo. Você tem que pensar o que o seu parceiro vai falar. Eu não vou falar nada relacionado à batalha agora. Não, e vocês já estão... Já tá aí fazendo planejamento. E aí, ó, vocês vão ter 3 chances de pontuar. Fechou? Eu vou falar 1, 2, 3. Aí, se vocês falarem a mesma coisa, pontua. Se errar, eu vou contar de novo. 1, 2, 3, já. A primeira vale 10 pontos. A segunda vale 5. Vamos fazer isso. E a terceira vale um só. Mas pra eu fazer a pontuação, depois vai ser... Não, vai anotando os números que é essa merda. Não, 3, 2 e 1. A primeira vale 3 pontos, a segunda faz 2 e a outra 1. Então... A gente fala muito mais sentido. Entenderam? Alguém ficou com dúvida? Não. Talvez eu estou com dúvida. Vamos lá. Vamos lá. Então... A palavra é Coliseu. 1, 2, 3, já. Alô. 1, 2, 3, já. Nem, 3. 1, 2, 3, já. Batalha. Zero pontos. Não, mas... Batalha, cuzão? Zero. Não, mas não pode repetir a palavra. Exato. Não pode repetir a palavra, né? Você não poderia falar Neo. Tipo assim... Vamos supor, se eu falar Espírito Santo, aí você não pode ficar César, César, César. Não. Se falar a palavra uma vez, ou você ou o adversário, não pode usar a mesma palavra. Adoro, cara. Entendi. Não pode usar a mesma palavra. Adoro, cara. Entendi. Foi um protótipo. 1, 2, 3, já. Digi formato. Nenhum. Ajuda aí. É que é. É que é. É, exato. Tá dando pra mim, não. Não, não, não. Esse jogo é meio impossível. É, 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 o problema é, o problema é. Eu falo, caralho. São palavras do universo de batalha, mas a gente tá pensando em outras coisas que não, a gente tem. Ah, aí é com você. É que esse jogo, esse jogo, ele tem vários formatos que dá pra fazer. Não é impossível. Dá pra fazer por tempo, tipo assim, em um minuto vocês tem que conseguir a palavra, tá ligado? Acertar. Aí eu falo, um, dois, três, um, dois, até acertar, tá ligado? Tá dando. Mas aí fica mais dinâmico. Vamos lá. A gente tá bom. O time 1 de novo. A palavra é rima. Um, dois, três, batalha. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, uma, dois, três, uma, dois, três, Uma Live mandou um mais óbvio. Batalha. Aí eu outro, JP. É porque o Luizê falou JP Grandão da FMS, eu falei, ele ganhou com o Rima, ele ganhou com o Rima, o cara ganhou com o JP, rimas e rimas e rimas, vamos lá, é, time 2, a palavra é, deixa eu ver aqui, a palavra é, premiação, 1, 2, 3, aldeia, eu achei que escalou hein, eu também achei, cê é louco, já tinha falado, primeiro que eu não falei o já, e segundo que o falou e depois eu falei o 1, 2, 3, É porque eu falei no já, eu falei certo, ele que cê adiantou, é, eu falei no 3, eu falei no já, cê escalou, tem que ser ao mesmo tempo, a palavra é, flow, 1, 2, 3, já, é no já, caralho, 1, 2, 3, já, 1, 2, 3, já, nenhum, caralho, o jogo vai acabar, eu vou desistir desse jogo, não, mas ia fazer o ponto, é no já, 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 ai, ela é no já, mas é alinhado, pai, mas tá alinhado, ele tem que falar no já, уров, vei, foca Al, é no já, é no já, tá, é no já, vamos lá, a palavra é, hype, 1, 2, 3, já, famoso, 1, 2, 3, já, Aê, caralho, dez, potas, eu fui, eu fui crescer negras, Vamos, vamos, vamos. Não, vocês foram bem. Bom, bom demais. Agora, foi quantas rodadas já? Eu só tô me divertindo. Maravilha, dois pontos. Põe dois pontos. Só tô me divertindo. Bora, vamos fazer de cordeira. É três pontos. É no já. É no já, porra. É no já. Bora. É... Deixa eu ver... A palavra é... Ahn... Deixa eu ver aqui uma passinha mesmo nível, né? Pra lutar daqui. A palavra é Norte. Um, dois, três, já. Masque. Um, dois, três, já. Grande. Um, dois, três, já. Cala, filho. Não. Olha, você já tinha onde, né? Aí, Guilherme. Não é uma mão, não, pai. Norte é masque, pai. Claudinho. Salve, Claudinho. Não, não. Caralho, monstro. Eu também. Eu também. Vamos lá. Não, porque eu vi que você foi no masque, aí eu falei, vou na org. Aí eu falei Shade. Aí eu falei Shade. Aí eu falei Andy Shade. Eu falei Andy Shade. O... A do... A última palavra pra cada, tá? Tá. Vamos lá. A palavra é rima. Um, dois, três, já. Batalha. Um, dois, três, já. Um, dois, três, já. Um, dois, três, já. Um, dois, três, já. Caralho, eu nem terminei. Eu tava um, dois, e eles já falaram. Não, não. Você falou vermelho de novo. Vermelho. Drip. Vermelho. Vermelho. Vermelho, não. É porque ele falou drip, vermelho. Vermelho de novo. O Robson, eu falei, o Zé, te entoneado. É porque eu tava criando a história na cabeça. Tinha sentido. Você pega aquela rima... É. Saldo negativo. Enfim, você tem que acertar de primeiro. Última chance pra vocês. Se eles acertarem de primeiro, eles perderam. É. Ou empata na segunda. Última chance pra vocês, tá? A palavra é... VENT. Um, dois, três, já. Um, dois, três, já. Um, dois, três, já. Um, dois, três, já. Eu não vou falar tropa. Tropa. Vocês são só de mal, mano. Ganham tudo. Ganham tudo. Vamos, galera. Ganham todos, hein. Ganham mesmo. Quem ganha é sempre o Líbano. Passa. Vamos pra segunda e última fase desse jogo. Hã? Você achou que tinha acabado? Não, tinha acabado. Não, esse é aquele jogo até ele perder. É o maior. Pega aí a plaquinha. Não, mas pra mim é normal. Tá tudo certo. Você, Raul, pega também. Só os dois de lá. Pega a plaquinha, por favor. E a caneta que você arrastou e jogou longe? Só os dois de lá. Isso. Só ele, Raul. Ó, é o seguinte. É nossa chance, hein, Gui. Redenção, pai. O que que é pra fazer? Ah, não. Vocês também vão ter que pegar, perdão. Da onde? Daqui? Direto? Tá tudo bem? Preciso ir embora. Não. O que que eu vou fazer? Ó, vamos lá. Pagar esse desenho lixo que você fez. É isso. Pagar primeiro. É o seguinte. Agora vocês vão escrever 5 MCs. Obviamente não falem, tá? E por favor, não olhem olhando para o lado. Vamos aí, Vivinho. Eu vou falar um tema aqui. Vocês vão colocar 5 MCs. Agora sim são MCs. Que você acha que o seu parceiro também vai escrever na lousa dele. Em relação a isso, tá. Fechou? Então vamos lá. O primeiro é... Escreva 5 MCs que já rimaram no nacional, mas não ganharam. Tá. 5? É. Lembra que cada um que os dois da dupla escrever igual é ponto. Um ponto. Um ponto. Falar com o moleque, ele não tá ali. Sem olhar, hein. Enquanto eu escrevi, vocês me falam. Pronto. Foi errado. Não. Eu acho que eu chapei. Você já chapou que sua lousa tá de cabeça pra baixo. Puta, não. A minha dá pra mim. O resto tá seguindo. É que eu sou o contrário de tudo, pai. Ah, você é parecido até. Minha tela é você dupla. Mano, teve uma vez que eu fiz esse jogo. É que, mano, eu não consegui tempo pra editar, mas tá muito engraçado. Que foi com Basque, Tavim, Apolo e Big Mike. E aí, era dupla Apolo e Basque. Aí, falou Dream. Um, dois, três, já. Aí, o Apolo falou Balenciaga. E o Basque falou, tipo, a marca também, que óbvio que ninguém ia falar de primeira, tá ligado? Ficou muito engraçado. E aí, já escreveram? Já. Todos. Já, eu já tô triste com a marca aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos com o time 1, que é Balweb e Raul. Vamos lá. Fala você primeiro um dos nomes que tá no seu. Neo. Neo tá no seu? Caralho, Raul. Mosquei. Fala um que tá no seu. Young. Não. Caralho. Mosquei. Já risca, Young. Você também. 90. Tá no meu. Boa. Aí, um ponto. Você. Zane. Não. Fala o seu. Croy. Diz, cara. Você. Fala o seu. Não. Não. Fala o seu. Último. Toião. Não. Fala o seu. Já. Um ponto só. E a gente tinha dois. É. Vocês tão com três pontos, certo? Não vai virar. Não vai virar. Mas é muito injusto a pontuação do outro vale igual a esse. Não. Irmão, o jogo tá sendo de improviso. Tá justo. Mas é injusto. Vai chorar se você quiser perder. Isso aqui, irmão, nós estamos tipo na sala de casa. Não, não, não. Não, não, não. Não perdi tudo. Independente de ganhar ou perder. É desproporcional. O outro. É desproporcional. Mas você também pode postar muito nisso. Não, sim. Mas mesmo que eu postei muito, eu ainda acho desproporcional. Vamos lá. É muito desproporcional. Gui, fala o nome que tá na sua. Young. Não tá. Fala o nome que tá no seu. Toião. Não. Não. Fala o nome que tá no seu Gui. Coel. Coel. Um ponto. Fala o seu EZ. Vinícius ZN. Dois pontos. Fala o seu Gui. Novento. Não. Fala o seu EZ. Gomes. Três pontos. Três a três. Falou o seu Gui. Não, já foi. Já foi? Croi. Não, não. Fizemos três pontos. Empatou. Empatou. Três. Aí eu vou falar então mais um tema, último, pra gente finalizar o jogo. Fechou? Demorou. Opa, você não vai. É. Por que eu venci? E quem finalizar ganha, eu te passei a reseninha aqui. É. É o campeão da noite. Ganha toda, né? A competição. Os caras acham que eu tô nesse nível de sanidade, mano. Treptáculo. Você não tá. Você é nesse nível de sanidade. Ó, vamo lá. Podemos? Podemos. Eu quero que vocês escrevam cinco MCs que tem um vulgo com quatro letras. Caralho. Caralho. Tá legal. Você acha? Acho que não. Não tá fácil não, mano. Eu não tô nem conseguindo pensar em cinco nomes. Não tô. Exatamente por exemplo, tá tudo igual. Vamo ver, mano. Pera aí. Difícil, mano. Se vocês puxarem, tem muito, mano. Tem mesmo? Tem muito, muito, muito. Tris, quatro. É que se eu começar a falar aqui não, tá ajudando. Pronto. Já coloquei meu cinco. Nossa. Caralho. Não é simples, mano. Eu só vou tirar essa dúvida com você, porque olha o último aí. Válido? Mano. Tem quatro letras. Mas aí você acha que só a dupla vai colocar? Porque é um... Ah, mas aí zoado o Ramon sobre o lado do barulho. Caralho, você acha que ouviu o barulho? Tô zoando ainda que esqueça. Ah, tem outro nome aqui que eu poderia ter colocado, mas não vou mudar não. Ah, você não tá ficando bonito, cara. Nossa, eu pensei num barulho de louco aqui, mano. Será que o Raul pensou essas ideias, mano? Não é possível que ele pensou isso. Ele pensou isso aqui também? Não sei. Não, eu vou falar. Mas aí você foi gênio. Não foi? Pera aí. É... Eu não vi tudo dele. Mas você sabe qual foi. Você foi gênio demais nisso, cara. Já colocou o 5? Não. Estou pensando ainda. Já colocou o 5, Rafa? Já, já. Já colocou o 5, Gui? Por que não coloca o? Tá louco? Já colocou o 5, Gui? O... Tampa... Tá na compra de novo, né? Você... Não conta de novo. Mas eu tô segurando longe dele justamente. É que eu tô em choque. E aí? Só falta o Balweb? É. Tá difícil, cara. Tá em choque de perder? Não, mano. Não tô conseguindo pensar em nome, mano. Olha essa letra. Juro por Deus. Não tá vindo nome na minha cabeça. Nome com quatro letras, mano. Nossa, sério. Do jeito que eu for? Tem um monte. Tem muito nome. Pior que fugiu... Teve uns que apareceu até ali no jogo. Pior que fugiu muito, né? Com cinco letras também tem bastante nome. Não. Com cinco letras é muito nome. Com quatro letras me fugiu. Mas acho que quatro tem mais se bobear. Eu acho também. Eu não acho não. Você é louco. É, pô. Não tem nada. É que nossa mente trava na hora que nós começamos a pensar. É. Falta quanto? Falta um. É esse aí, cara. Caralho. Pior que tá fugindo total o nome, mano. Coloca na boca de novo, mano. Tá ligado? Não é que eu não quero. Não tô lembrando de nome, mano. Pera aí. De verdade mesmo. Então só o último aí já... Ah, tá. Tem um que... Bora. Agora começa o Tomás. Vamos lá. 3x3, vai. É... Gui, fala o seu primeiro nome. Nossa, tinha muito nome. Fávia! Japa. Japa. Não, perdemos. Perdemos. Troi. Perdemos, perdemos. Você. Dudu. Você. Ai, não. Calma, não. Você viajou. Ele colocou o Japa duas vezes. Ele colocou o Japa duas vezes. Perdeu muito. Vocês. Faz a gabaritar. Basque. Não. Falou. Mike. Boa, mano. Três pontos. Seis a três. Seis a três. Agora vocês. Ai, que merda. Eu coloquei duas. Troi. 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 Três a quatro. Japa. Não, mano. Vito. Não. Yoga. Não. Te viu o que eu pensei aqui, mano? Até explicando. Porque na hora que eu escrevi isso, aí você falou. Genial. Eu pensei em um aqui, ó. Quem colocou Yoga e eu tava escrevendo Yoga na hora. Você põe Japa. Eu falei Black porque o Black se escreve com quatro e não com A. Gênio. Mas... Mas não foi. Ele não foi tão gênio como vocês. Lino. Eu pensei no Lino. E aí de último eu coloquei Jaya. Como não? Você escreve no Lino assim. Ah, o Jaya. Pode crer. Lino. Ele não pôs Lino. É o do Jaya que ele falou. É o que ele colocou só o Jaya. É o que ele colocou só o Jaya. É o comércio do 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 Jaya. Mano, tinha um Kant. Mano, tinha um Thor. Tipo, Basque. Corre. Guri. Lino. Tem bom galera e você não lembrava nenhum. O Hope que você colocou. O monstro. É que você ficou mais fora da casinha. Pato. Mas você tem que pensar que o Raul ia colocar também. Eu não tava lembrando nenhum nome, velho. Você colocou cinco de japonais. Tinha aqui tipo o vulgo no diminutivo MCS com o nome como vulgo O primeiro modo é o mais difícil É? A primeira fase? Era muito mais difícil Mas eu tô feliz que eu mantive a regularidade Eu perdi tudo